O comboio interregional, CP Regional, precedente de Porto Campanhã e com destino a Valença vai dar entrada na linha número 1 e fedula paragens em Famalincão, Nina, Barcelos, Tamel, Barroselas, Araia Dark, Viana do Castelo, Ancora Praia, Caminha e Vila Nova de Serveira. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.